Fala meus amigos e minhas amigas, enquanto Elon Musk continua a cometer os seus crimes juntamente com os aliados do bolsonarismo no Brasil, o Supremo Tribunal Federal não dorme mas uma decisão drástica, consistente foi tomada. Desta feita pelo ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso Carla Zambelli. Curtam nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, canal Portal Clique Política, eu conto com você. O ministro Gilmar Mendes agendou as datas das audiências de instrução e julgamento. No caso, que a Zambelli saiu de arma em punho, correndo atrás de um cidadão, nas avenidas de São Paulo. Escreve, Guilherme Amado, as audiências de instrução do processo, com oitivas de testemunhas de acusação e defesa. Ocorrerão nos dias 7, 14 e 21 de junho, no Supremo Tribunal Federal. Os depoimentos serão presenciais e por videoconferência. Caso seja condenada, a senhora Carla Zambelli pode ser caçada, porque perderá os direitos políticos e também pode ser presa. O Supremo Tribunal Federal reage à cortina de fumaça do Elon Musk assim, trabalhando. O Musk está agora dizendo que o Moraes, ele é tão imbecil, que ele está dizendo que o Moraes soltou o Lula e que o Lula está na coleira dele. Primeiro, não foi o Moraes que tomou nenhuma decisão acerca dos processos do ex-presidente Lula em Curitiba. O que aconteceu em Curitiba foi o vazamento de mensagens, onde ficou comprovada a parcialidade do juiz, Sérgio Moro, que estava em colúio com os procuradores. Ele seria declarado parcial pela segunda turma do Supremo. O ministro Fachin, que sempre demonstrou um alinhamento com a Lava Jato, declarou a incompetência da 13ª Vara Federal. Mas o processo de Moro, a ação, que iria julgar se ele foi parcial ou não, foi mantido na pauta pelo presidente da segunda turma, o então presidente Gilmar Mendes. Moraes sequer participou do julgamento. Então o Musk está falando uma asneira danada. O deputado federal Lindbergh Farias defende que se o Musk continuar a cometer crimes, se continuar a tratar o Brasil como uma republiqueta de bananas, a rede social X, antigo Twitter, deve ser fechada no Brasil. Fechada. Interessante que o Elon Musk não fala nada do Xi Jinping, presidente da China. Lá o Xi Jinping não permite que o Twitter adentre ao seu país. A Arábia Saudita condena pessoas que critiquem o esquartejador, o sanguinário, o ditador da Arábia. Mas o Musk nada diz, nada faz. O Musk tem coragem de falar do Moraes, do Supremo, do Brasil, que é uma das democracias mais respeitadas do mundo e que tem o sistema eleitoral mais avançado e mais seguro do planeta Terra. É aqui no Brasil que nós votamos e no mesmo dia, em menos de duas horas, o povo brasileiro já sabe quem é o presidente eleito. Então, amigos, não vamos aceitar. A priori, Alexandre de Moraes colocou o Musk no inquérito das milícias digitais. Mas ele continua. Até agora, só bravata. Até agora, só conversa fiada. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. A extrema-direita se apega a ele para criar mais uma narrativa contra o STF. E o Flávio Bolsonaro já disse que se o Trump ganhar, o Supremo Tribunal Federal do Brasil terá que se autorregular, porque se não houver uma autorregulação, as empresas brasileiras sofrerão consequências graves, sanções econômicas. O Flávio deveria ser preso. Forte abraço e a luta continua.